Então, para quem não me conhece, eu sou o Renan, eu sou DA de algumas pontas aqui na C, Fox, Infotec, Thrive, começando com a CSL agora. Sou pai aí do Arthur, de três anos, e tenho um filhinho dog, o Custelinha, de sete anos, meu filho mais velho. Sou de Campinas, mas estou aqui no escritório de São Paulo hoje, então quem estiver aqui e quiser tomar um café depois das sessões aí, me convidem para o café. E hoje aqui eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre metas de carreira, né, usando a metodologia, o framework SMART, que é um framework para ajudar a gente a definir metas melhores escritas, mais bem definidas, né, e a ideia é que a gente veja aqui alguns exemplos práticos, algumas boas práticas, algumas coisas que a gente deve evitar quando estiver definindo as nossas metas de carreira, tá? Então, o conteúdo que a gente vai passar aqui, eu vou falar um pouquinho de como geralmente a gente seta os nossos gols, a gente escreve as nossas metas, como eu geralmente vejo elas sendo escritas e como eu faço também, às vezes não utilizando as melhores práticas, né. Depois a gente vai falar de como a gente pode deixar elas um pouco mais SMART, falar um pouquinho da metodologia, né, eu sei que muita gente já deve conhecer, então vai ser um recap aí do que que é a metodologia, mas para quem não conhece, a gente já vou falar um pouquinho do, da parte teórica também, mas a ideia é a gente focar mais em exemplos práticos, né, e no final, como que a gente pode transferir isso para o nosso DP, para o Q2ROX, que é a nossa realidade aí no dia a dia dessas metas, tá? Começando então, como que geralmente a gente seta as nossas metas? E aqui eu não estou falando dos meus times, porque meus times, eles setam as metas muito bem escritas, eles são perfeitos. Isso são experiências passadas, exemplos, e até eu, quando eu estou definindo uma meta ali correndo, né, então vou trazer dois exemplos, né, o primeiro que eu vejo bem comum, né, melhorar meu conhecimento de Java, né, o conhecimento da tecnologia ali. E quais são alguns questionamentos, ou algumas coisas que a gente pode encontrar de problema com uma meta escrita, improve my knowledge about Java, né. A primeira pergunta, o que exatamente que eu quero aprender, né, é uma coisa simples, né, pô, tá, eu aprendi ali a usar array agora, não sabia usar array, eu completei a minha meta, era só isso? Ou eu estou falando de aprender um framework, ou eu estou falando de aprender tudo da linguagem Java, né, ela não é específica, ela não está, ela deixa questionamentos, né. Como que eu vou medir se eu completei essa meta ou não? Como que eu sei que eu cumpri essa meta? Ela é relevante para a minha carreira? Essa meta, ela é desafiadora, né, ao mesmo tempo eu vou conseguir atingi-la? Quando que eu devo terminar cumprir essa meta? Então, ela levanta alguns questionamentos ali que a meta em si, ela não responde para a gente. Então, é difícil quando você está pensando na meta, e se você está discutindo com um gerente, com um mentor, né, com os nossos career coaches aí, ela deixa muitas dúvidas, um pouco desse jeito. Uma outra meta aí, menos focada, né, na parte técnica, mas que eu também vejo bastante aparecendo, né, quando eu estou discutindo carreira com o pessoal, é desenvolver meus skills de liderança. Legal, mas quais são esses skills? Que skills exatamente eu estou planejando desenvolver, né? E aí, de novo, como que eu vou medir isso? Eu preciso de algum recurso, de algum treinamento para atingir esse objetivo? Eu preciso de alguém? Tem uma entrega tangível? Como que eu vou chegar no final e falar assim, ó, realmente, eu melhorei meus skills de liderança. O que eu estou entregando que é tangível, que eu consigo chegar a essa conclusão, que eu cumpri a minha meta, né? E quando? Quando que eu tenho que cumprir isso? Então, ela também deixa alguns questionamentos. Então, esses são dois exemplos, mas vocês podem transferir aí, eu tenho que trazer dois exemplos, mas pode transferir para a realidade de vocês, e pensar assim, pô, quando eu estou definindo a minha meta, né, algum exemplo parecido, focado em soft skills, focado em technical skills, para a gente usar, a gente vai usar esses exemplos aí para ir evoluindo para o que seria uma meta smart, realmente, que ajude a gente a acompanhar esse objetivo, que ajude a gente a atingir esse objetivo, tá? Então, como que a gente pode fazer esses goals, essas metas serem mais smart? Para elas estarem dentro desse framework. Para começar, vou fazer um recap do que é o smart, para quem já sabe, e para quem não sabe, aí, apresentar o que ele propõe, né, o framework smart. O smart, na verdade, é um acrônimo específico, mensurável, atingível, relevante, e dentro do espaço de tempo. Então, esse acrônimo, esse framework, ele fala que a gente tem que atender esses cinco critérios para ter uma meta que seja clara, né, que seja, que faça sentido aí quando a gente está montando as nossas metas de carreira. E aí, falando um pouquinho de cada uma, cada letrinha desse acrônimo, começando por específico, né, o framework sugere que o quê? Que a nossa meta seja clara e que não seja ambígua, não pode deixar dúvida do que eu quero atingir com aquela meta, tá? Ele sugere que a gente explique exatamente o que é esperado, por que ela é importante e se tem alguém envolvido. Então, são dicas aí para ela ser mais específica, e a gente vai falar mais sobre isso, tá? Ela fala também que as nossas metas precisam ser mensuráveis, a gente precisa conseguir fazer o track se a gente está tendo progresso, né, nessa meta, e qual que é exatamente o critério que a gente vai utilizar para marcar que essa meta está completa, que a gente terminou, que a gente atingiu aquele objetivo nosso. Então, ela tem que ser mensurável. O terceiro aspecto é que ela seja atingível, então ela tem que ser desafiadora, né, eu não vou colocar ali que, ah, eu quero fazer uma hora de treinamento esse ano. Isso não é desafiador para ninguém, é totalmente possível, mas ela também não pode ser impossível, né, ela não pode ser impossível de ser atingida. Eu sei que para quem conhece aí também a metodologia de OKR, ele tem o conceito de metas moonshot, né, o tiro na lua, que são metas que a gente sabe que não vai atingir. Mas a metodologia SMART, falando da nossa carreira, a gente não quer ter metas assim, a gente quer estabelecer metas que elas sejam atingíveis. Mas elas têm que ser desafiadoras também, não pode ser muito trivial, né. O quarto aspecto, o quarto critério é que elas sejam relevantes e talvez seja um dos critérios mais subjetivos, a gente vai falar dele, mas ela tem que estar alinhada com o seu objetivo de carreira, né. Essa meta, ela é relevante para a minha posição atual, para o que eu estou fazendo hoje, eu como guiai, essa meta vai me ajudar? Ela, ou ela é relevante para o próximo passo de carreira que eu quero dar? Pô, eu estou numa posição de desenvolvedor, mas eu quero ir para uma posição de tech lead, essa é a minha próxima role, a role que eu quero alcançar? Então, ela tem que estar alinhada com alguma dessas coisas, né, para ela ser relevante. E ela tem que estar dentro de um espaço de tempo, né. A gente precisa de datas, né, a gente precisa, se a gente não coloca uma data, a gente não vai se policiar, não vai ter o senso de urgência para atingir aquela meta. Então, quando que eu quero completar isso? Ou quando que eu quero completar cada milestone ali dentro da minha meta? Então, esses cinco critérios que a gente vai trabalhar hoje, né, e agora, isso é mais um overview, a parte teórica, e agora a gente vai falar cada um deles voltado para aquelas nossas metas. Então, lembrando que os exemplos que eu trouxe, né, então, melhorar meus skills de Java, melhorar conhecimentos de liderança, esses dois exemplos que eu trouxe. Então, como que a gente pode trazer isso mais para perto do que o framework SMART, ele sugere para a gente, tá? Então, quando a gente fala de uma meta mais específica, eu tenho um quadro aqui que ela tem algumas dicas, né, de como que eu posso fazer essa meta ser mais específica. Então, é clara e não ambígua, né, então ela não pode dar margem para dúvida, e a gente tem que usar informações reais ou números, né, e focar numa entrega tangível, palpável. Ter certeza que esse Goal não é vago. Então, pensando um pouco naquela meta nossa lá, de aumentar o nosso conhecimento de Java, uma sugestão aqui talvez seria, ok, fazer um treinamento sobre Java Spring Framework. Tá, ela é um pouco mais específica, eu estou falando o que eu vou aprender de Java, mas ela não poderia ser um pouco mais específica, né, qual o treinamento que eu vou fazer, qual o treinamento que eu pretendo cumprir, quantas horas de treinamento que eu pretendo cumprir, né? Então, aqui um pouco mais específico, mas talvez não tão específico. Aí eu tenho um outro exemplo aqui, completar o curso na UDM Java Spring from zero to hero. Então, essa meta, ela já está, mas está específica. Eu sei exatamente qual curso que eu tenho que terminar, então eu sei como que, quando que eu vou chegar no fim da meta e falar assim, pô, eu atingi, quando eu terminar esse curso, quando eu terminar esse treinamento. Um outro exemplo de uma meta específica, passar na certificação, na hora que eu certifiquei o Associate, Java SE 8 Programmer. e aí eu coloquei até o exame aqui que eu vou querer fazer para tirar essa certificação. Então, essa meta está bem específica, né, eu sei que quando eu passar no exame de certificação, eu cumpri a minha meta. Isso ajuda eu ter o norte, aonde eu quero chegar, né? Ou, um outro exemplo aqui, aplicar o conhecimento teórico sobre um design pattern específico no repositório Java for Functions. Então, uma meta, exatamente o que eu vou fazer a partir do momento que eu conseguir aplicar esse design pattern que eu aprendi, eu sei que a minha meta está completa. Então, essa daqui é alguns exemplos e algumas dicas aí para eu ter uma meta um pouco mais específica. Essas metas, elas estão smart? Ainda não. A gente vai passar por cada um deles, mas a gente já está cumprindo um dos critérios do smart, né, estabelecer uma meta mais específica, tá? O segundo critério que a metodologia smart traz para a gente é que as nossas metas têm que ser mensuráveis, né? Então, duas perguntas. Duas perguntas em inglês para a gente é uma só, né? Quanto? Quanto que eu vou fazer daquilo? Como que eu vou saber que eu atingi esse objetivo? E nesse caso, os números vão ajudar a gente a manter o track do nosso progresso. Então, um exemplo aqui que não é mensurável. Então, fazer treinamento sobre negociação. Não é um gol que eu consigo mensurar. Quantos treinamentos? Quantas horas? Eu posso estar pensando que eu vou fazer dois treinamentos, porque eu coloquei ali plural, né? O meu gerente pode estar pensando que eu vou fazer cinco treinamentos, 20 horas. Então, ela não é mensurável e ela fica difícil de fazer o track. Agora, uma meta um pouco mais mensurável. Então, completar cinco horas de treinamento relacionado à negociação. Talvez ela não esteja tão específica, né? Porque eu não estou falando qual treinamento que eu vou fazer. Mas, ela já está mais mensurável. Quando eu terminar essas cinco horas de treinamento, quer dizer que eu cumpri o meu objetivo. Então, aí, números, né? Cinco horas. Um outro exemplo. Completar os cinco primeiros módulos do treinamento Java Spring from Zero to Zero. Aqui, a gente já está juntando os dois critérios, né? Já é uma meta mais específica e ela já é uma métrica mensurável. Eu sei que eu quero completar os cinco módulos desse treinamento. Então, desculpa. Então, a gente já está atingindo o segundo critério também de ela ser mensurável. E aí, um exemplo aqui que ele não traz números, mas ele é mensurável, né? Passar na certificação. Então, o mesmo exemplo do anterior, passar na certificação de avalociei. Por que que ela é mensurável? Simples. Ou eu passo, ou eu não passo, né? A partir do momento que eu passei, eu cumpri o critério. Então, eu consigo medir se a gente atingiu ou não aquela meta, tá? Então, aqui, alguns exemplos, novamente. Elas ainda não estão smart, já estão ficando um pouco mais específicos, já estão tendo aí o critério de ser mensuráveis, né? Nesses exemplos aqui que eu trouxe. Passando para o próximo critério, que é a meta ser atingível. Vocês vão ver aí, se vocês forem olhar a metodologia, vocês vão ver a tenable ou ativable. Eles são sinônimos, né? Em inglês, mas quer dizer que a gente tem que ter uma meta que a gente vai conseguir atingir, né? Então, lembrando, ela precisa ser desafiadora, né? A gente não vai colocar uma meta trivial que, só por colocar, ela precisa ser desafiadora, mas ela também tem que ser realisticamente atingível, né? Ela tem que... Vou dar um exemplo. Eu não sei nada, nunca trabalhei com Kubernetes. É algo muito longe da minha realidade. Não tenho, não estou trabalhando com cloud, orquestração, nada disso no momento. Se eu colocar que eu quero tirar uma certificação de Kubernetes Administrator esse mês, ela não é atingível para mim, né? Então, não pode ser nada impossível. Talvez se eu colocar essa meta para eu atingir, né? Até ali o final do segundo quartil, até o final de junho, talvez ela se torne mais atingível, porque eu vou ter tempo de fazer treinamento, me envolver num projeto. Então, a gente sempre tem que ponderar ali se a meta, ela é atingível. E uma outra dica para uma meta ser atingível, eu até vou trazer um exemplo disso, é que ela precisa ser atingível por você mesmo, né? Se você depende de outras pessoas ou de alguma situação que você não sabe isso vai acontecer, ela para de ser atingível. Então, eu vou ler aqui os exemplos e aí eu vou trazer isso de novo. Então, aqui eu coloquei um exemplo que é mais técnico, né? Então, entregar uma ferramenta de automação utilizando Java e o Framework Spring para analisar erros na log da minha aplicação. ela é atingível, não tem nenhum número absurdo aqui, não sei qual que é a realidade de cada um, mas me parece atingível. Mais atingível do que se a gente falar assim, ó, eu vou reescrever 20 módulos, né? E arrumar todos os erros encontrados na aplicação até o final do mês. Tá, o que são todos esses erros, né? E se acharem mais erros durante esse mês? Eu vou conseguir completar mesmo assim? Então, talvez essa meta não seja tão atingível. Talvez a gente precise repensar. Aí, dois outros exemplos, né? Eu posso ter uma meta ali para aplicar para o programa de Burris da AC no próximo ciclo, né? E aí eu pensar, pô, beleza, deixa eu ver quais são os pré-requisitos e eu vou aplicar para o programa de Burris, né? Isso é uma meta atingível. Agora, se eu falar assim, ó, me tornaram um Burris no próximo quartil. Por que que isso talvez não seja atingível? Eu não sei se vai abrir um programa de Burris no próximo quartil, né? Eu sei que existe um processo de seleção que não é do meu controle. Pode ter um critério lá de mais tempo de casa de AC, né? Que eu não consigo controlar. Talvez tenha pessoas que estão na minha frente. Então, escrever a meta dessa forma, você corre muito risco de não atingir, não por algo que você fez, mas por algo que estava fora do seu controle, né? Por outras pessoas, por outros processos que não estavam no seu controle. Então, talvez ela não seja tão atingida. Próximo critério para a gente pensar é se ele é relevante. E esse talvez seja o critério mais subjetivo. Então, eu vou falar de algumas dicas, mas isso pode gerar alguma discussão quando você for pensar. A primeira dica que eu dou, ela está alinhada com o seu perfil de carreira, com o que você quer para a sua carreira? Ela vai ter um impacto para a empresa que você está trabalhando, para o seu cliente? Se ela tiver, talvez seja uma meta mais relevante. E ela vai trazer valor para a sua role atual, para o que você está fazendo agora, ou para a role que você deseja seguir? Então, pensando nessas perguntas, nessas dicas, talvez você consiga escrever metas mais relevantes. Então, aqui, exercitar meus skills de apresentação, preparando uma apresentação para a Agile Week. Ela é relevante para a minha carreira, eu faço mais apresentações, preciso melhorar esse skill, um dos skills de liderança, e ela é alinhada com o que a minha empresa precisa, então ela é bem relevante. Aí, uma que pode parecer relevante, mas talvez não seja tanto. Então, fazer aulas de pintura para exercitar a minha criatividade. A gente pode pensar assim, mas a criatividade é bom, por que isso não pode ser uma meta? Talvez isso seja uma meta pessoal sua, exercitar a criatividade, mas talvez ela não seja tão relevante para o seu dia a dia. Talvez o que você queira colocar como meta é como você vai aplicar essa criatividade no dia a dia. Eu vou montar um modelo de apresentação novo, vou montar um dashboard para ajudar o meu time, vou exercitar essa criatividade com uma coisa mais tangível, mais palpável ali para o meu dia a dia. Talvez fosse melhor. Outro exemplo, eu vou assistir 20 horas de La Casa de Papel para treinar o meu espanhol. Tá, legal, é algo que você pode fazer, e vai trazer um benefício para você. Mas talvez a sua meta não seja essa, a sua meta seja, a partir de agora eu vou conduzir as minhas one-on-ones com o pessoal que esteja na Latina América em espanhol, a partir do mês de março. Então, essa vai ser a minha meta e eu vou trabalhar no Action Plan para chegar nela. Então, eu coloquei outras metas relevantes, escrever uma proposta de projeto, utilizando as tecnologias que eu aprendi, aplicar para um dos programas da C, o programa de AlphaQuester, são metas que sejam, talvez, mais relevantes. E o último critério que a gente tem é time-bound, a tradução disso em português talvez fique um pouco diferente, mas a sua meta tem que estar dentro de um espaço de tempo. Definir um deadline, isso cria um senso de urgência. Ela vai ficar na nossa mente, tipo, eu me comprometi a entregar isso até o final de março, isso é importante para o meu desenvolvimento de carreira. Então, ter um deadline, ela cria esse senso de urgência. E ela ajuda a gente a ver quanto de progresso que a gente está tendo. Então, se eu falei que eu vou completar cinco módulos do meu treinamento até o final de fevereiro, e eu não completei nenhum, talvez eu esteja atrasado e eu preciso dar mais atenção a essa meta. Então, ela cria esse senso de urgência. Alguns exemplos aqui, né, completar a meta no final do segundo partil de 2023, no final de fevereiro, né, no final de abril. Então, sempre uma data. Se não tiver uma data, um deadline, ela não está time-bound nessa meta. Então, a gente passou pelos cinco critérios. Essa apresentação é bem rápida, então, não sei nem se vai ter tempo de perguntas, mas depois, se vocês quiserem conversar sobre esse tema mais em detalhes, me chamem também. Mas, pensando no nossa realidade, como que a gente pode adicionar esses gols no nosso IDP, né, que é no Q2Rox, a ferramenta que a gente usa aqui na AC. Então, pensando no Q2Rox, a gente tem as áreas de desenvolvimento, né, a gente cria lá um new development plan, que pode ser uma meta, e a gente tem os action plans dentro daquela área de desenvolvimento. Então, como que eu poderia escrever uma meta SMART relacionada a esses temas que a gente trouxe, né, hoje? Então, eu colocaria assim, né, e aqui são só exemplos, né, para ajudar vocês a terem algumas ideias também. Então, na minha meta principal, eu poderia colocar construir três novos módulos para o projeto XYZ, usando o conhecimento que eu adquiri no treinamento Java From Zero to Here, para ser entregue na release de 15 de março. Então, aqui ela está específica, mensurável, atingível, relevante, dentro do espaço de tempo. Ela está cumprindo os cinco critérios. Eu não escrevi um texto, é uma frase ali que ela consegue cobrir os cinco critérios. E dentro dos action plans, a gente também pode usar a metodologia SMART para colocar os nossos action plans lá dentro, né? Então, eu vou completar 20 horas de treinamento, do treinamento Java From Zero to Here até 15 de fevereiro, né? E eu vou construir os três novos módulos do projeto, utilizando a tecnologia, até março, até 10 de março. Então, os meus action plans lá dentro também estão utilizando a metodologia SMART. Eu vou conseguir acompanhar isso, vai ficar claro para mim também o action plan. Um outro exemplo, né? Que a gente falou da certificação. Ah, passar na certificação no segundo partir de 2023. Qual que vai ser o meu action plan para isso? Ah, legal. Eu vou terminar de ler todos os capítulos do livro Java For Dummies até o final de abril. Eu vou passar no simulado XYZ com mais de 80% de score até o final de maio, né? E eu vou fazer a prova de certificação até o final de junho. Então, também os action plans aqui pensando nas características do SMART. Para a nossa meta um pouco mais de soft skills, né? que às vezes é até mais complicado a gente trazer para o modelo SMART. Mas eu poderia colocar assim, ó. Praticar a teoria o conhecimento teórico que eu adquiri sobre feedback mandando pelo menos cinco valuable feedbacks usando o modelo SBIS no segundo quartil. eu tenho ali o específico qual que é o skill que eu estou praticando, né? De feedback o modelo que eu vou usar quando que eu quero fazer a quantidade Então e o meu action plan é terminar de ler o livro Thanks for the Feedback até o final de março e aí dar o feedback para cinco co-workers no segundo quartil através do Culture Rocks. Então esse daqui é o meu action plan. E por último melhorar minhas skills de apresentação criando uma nova apresentação sobre métricas ágeis e submeter como candidato para a Jail Week de 2023. Então é uma meta que também cobre os cinco critérios e aí os action plans pensando aqui criar a apresentação seguindo os standards da Sede apresentar isso para a minha squad até o final de julho e submeter a apresentação como um candidato para a Jail Week até o final do ano. Vocês veem aqui que eu não coloquei que eu vou apresentar isso na Jail Week porque depende de outros fatores então talvez não fosse atingível para mim mas eu quero pelo menos submeter e ser um dos candidatos e aí sendo aprovado eu posso criar uma meta uma meta ali né de apresentar usar técnicas para apresentação eu poderia criar outra meta. Tá? Pessoal essa é a apresentação eu queria também dar algumas dicas às vezes a gente pensa muito em skills né quais skills que eu vou desenvolver mas tentem pensar também em outros temas para as metas de vocês a collaboration como que eu posso exercitar a collaboration que é um dos valores da C eu vou mentorizar alguém eu vou ajudar alguém do meu time com um pouco mais júnior né é uma meta que seria super interessante de carreira como que eu posso ajudar os programas da C como eu posso ajudar meu cliente com inovação por exemplo pensar em alguma coisa que seja uma inovação tudo isso a gente pode usar de meta tá bom gente eu dei uma corrida para conseguir fazer toda a apresentação mas eu espero que tenha conseguido contribuir com algumas dicas até para ajudar esse novo ciclo que a gente vai começar de EDP desse ano que a gente vai